De onde, de onde vem, de onde vem a canção? Quando o céu despenca, quando já nasce pronta, quando o vento é que inventa, de onde vem a canção? De onde, de onde vem, de onde vem a canção? Quando se materializa, o estante que se inventa, do nada se concretiza, de onde vem a canção? De onde vai a canção, quando o fim da melodia? De onde a onda se propaga, em que espectro irradia? De onde vai, de onde vem a canção, quando o fim da canção? Depois do som consumado, onde ela existia? De onde, de onde, de onde vem, de onde vem, de onde vem a canção? Se onde vem a canção, se onde, de onde, de onde vem, de onde vem a canção? Se onde vem a canção, se onde, de onde vem, de onde vem a canção? Se onde vem a canção, se onde vem a canção?